Nacionalismo beligerante Nacionalismo beligerante, essa é uma característica que você precisa ficar muito atento, costuma aparecer muito nas provas. Quando a gente fala em nacionalismo, conceito de nacionalismo é um conceito bem complexo. A galera que estuda para o bombeiro, por exemplo, que tem a UERJ como banca, o Enem também, tem que dar bastante atenção ao conceito de nacionalismo. Mas quando a gente está aqui no século XX, o nacionalismo vai se configurar por uma das suas definições mais interessantes. Essa definição diz, por exemplo, o patriotismo é o amor aos seus, o nacionalismo é o ódio aos outros. Então, o nacionalismo do século XX está associado a ver o outro que não pertence ao seu grupo, ao seu conjunto de características histórico, culturais, muitas vezes étnicas, religiosas, olhar esse outro que não pertence a esse conjunto como seu inimigo, como um problema a ser exterminado. Então, quando eu olho para as nações europeias, para as ideias de nação, elas veem muitas das outras nações europeias como suas inimigas. É interessante você lembrar que o nacionalismo é uma chama acesa desde o final do século XIX. O nacionalismo também foi um ponto gerador da Primeira Guerra. A crise nos Balcãs, que faz eclodir a Primeira Guerra, está diretamente associada a esse ponto. Esse nacionalismo beligerante é um nacionalismo que busca a guerra, que busca o conflito, justamente para provar a superioridade do seu povo, da sua nação. Acredita-se que somente dessa forma é possível garantir a preservação daquele grupo no qual eu pertenço. Obrigado.